Olá lendários 00 sejam bem-vindos aqui é o Marque hoje trazendo mais um vídeo aqui no canal é a segunda parte né do nosso guia detonado aqui do 007 Tomorrow Never Dies do 64 amanhã nunca morre então eu tô fazendo um guia não tem esse guia em lugar nenhum aqui pelo menos não BR da forma que eu tô fazendo explicando as fases como eu sempre costumo fazer detonados né já passamos a primeira aqui ó hard 00 que é a do bazar e agora a gente vai para a parte que a segunda é da festa que tem uns esqueminhas também umas particularidades lá no horário também no 00 as missões são essas das fases falar com Paris contar o Elliot disrupt broadcast e parar a transmissão e evitar baixas bora let's go aí o bond a gente vai chegar aqui e aí name bait bat é eu lembro disso aqui eu tô falando bom então eu acho que não está achando na lista de vizendo prova esse é o bond que falou em alemão 999 please wait espere confuso tá bom enjoy the party liberou abriu a porta você tem que só falar com ele aqui sem usar tanque é obrigado né alemão só falar com ele e vai liberar não podemos nos armar aqui tá por enquanto não está trancada tem o banheiro aqui se quiser easter eggzinho para vocês não tem nada a ver com o jogo guarda em seu lugar que estamos a gente vai entrar na festa e a primeira coisa que a gente vai falar é com a pérsia que tá ali ó olha essa menina de cabelo verde isso aqui é bem legal eita beleza ó tá falta do carver ficou bem legal né eles conseguiram colocar a imagem real isso ficou bem massa ela tá aqui a pérsia a mesma fase do filme eu sempre imaginei como me sentiria se eu visse você de novo bond diz que tal as palavras eu voltarei logo isso aí nessa parte ela dá um tapa nele né no filme algo aconteceu onde falou ele sai andando com o brinque e ela fala algo sempre acontece e hoje você é um banqueiro eu vi o seu nome na lista de convidados tímido tímido você ainda dorme com uma arma debaixo do travesseiro essa frase é clássica no filme vai ter uma coisa no final que lasca tudo o caso disso você vai gastar problemas se você acha que vai conseguir ficar apegado não sei que está com problemas mas ele ou alguém da sua organização já completou a missão ali ó a gente precisa conversar com ela tem isso acontecer completou a missão a gente vai agora falar com o cargo aí é o aí chegou ali lembra da japonesa chegou aqui tá falando com ele ó acredito que nos encontramos cara esse aqui é o carver desgraçado vai linda agência de notícias chinesa eu não lembro seu nome da lista eu tenho uma comissão não está sou penetra ela fala isso no filme também viu e porque você faria isso meu querido eu queria conhecê-lo ah impressionante né ela virou mulher que toma iniciativa e meio que deu certo isso aqui né porque parece em garota então virou em bendinho chamei-me elliot na verdade ela está aí disfarçada aqui bonde james bonde eu estou me apresentando um novo banqueiro parece que eu coleciono eles ele fala no filme diga-me senhor bonde como está o mercado né a reação do mercado às crises você está bem olha lá as suas ações estão indo bem diga-me a gente é sobre seus satélites eles são meramente brinquedos de informações ferramentas de informação ou desinformação se você quiser manipular o curso de governo ou pessoas ou até mesmo uma vida é aqui que o cara começa a ficar bravo com ele né desconfiado você tem uma grande imaginação e manda o segurança levar a gente para a sala esse segurança aqui você tem um telefone isso aqui acontece no filme cara mesma coisa e ele se despede da Wyrlink e vai olha que interessante o rosto desse personagem vocês estão vendo cada vez que você joga o gaming o rosto dos personagens mudam é certo claro os personagens principais mas dos outros eu percebi que sempre muda isso foi bem legal dos caras fazerem sempre uma por exemplo essa game que eu estou fazendo vai ser única não dá mais explicando você tem que seguir ele aqui depois de falar com a Paris e depois de falar com o Elliot chegando nessa parte você se prepara porque você vai ter que enfrentar três soldados armados você parece muito preocupado com os negócios do Sr. Carver e aqui eles começam a bater no bonde quando ele sacar a arma ali ó ou até antes você já pode bater bastante vai circulando que isso te ajuda a não levar tiro beleza circula assim ó desgraçado fechou a gente vai pegar armas aqui que na verdade cara nem vai ser assim de uma necessidade muito antes agora o que acontece você tem que destruir a transmissão tem que fazer a transmissão parar para isso o bonde no filme ele destrói o sistema elétrico ele pega um fio e dá um curto no caso são esses terminais aqui não tem como você fazer isso daqui eu não estou explodindo ele aí que vem um negócio que eu achei bem complexo nesse jogo você tem que sair lembra do banheiro? vai lá no banheiro oi deixa eu ver se o carinha sai daqui ele ainda está ocupado esse cara tem que fazer dá um tiro na pateia vamos ver se ele sai tem que sair um tiro pô olha lá a arminha na mão já ó ó saiu desgraçado mas isso aqui é só para fazer vocês vão nesse banheiro último banheiro aqui abre essa porta e olha o que está aqui está vendo? isso aqui é uma bomba ai mediu uma remota acho que uma remota está vermelha pegamos a remota fechou agora você volta se quiser eliminar esse desgraçado você pode também ó oi você só não pode fazer o seguinte pessoal só não pode entrar lá na festa com a arma na mão vamos para cá essa porta está trancada não vai te deixar ir lá você vai jogar através do vidro a remota ali e ai é hora de fazer a transmissão para é hora do comercial ele fala no no filme e o que está acontecendo? igual no filme né nós perdemos força, energia estamos fora do ar o que você quer dizer? você está demitido sai fora daqui e ele fala isso no filme ele demite uma mulher nela também tem best time nessa olha só próxima fase é essa aqui dos labs das missões recuperar o encoder e sair a saída através do print wars mas é bem tranquilo essa aqui também é uma fase bem referente ao filme né que é quando ele recupera o encoder lá derruba um satélite inclusive o satélite quebra e depois ele sai ao ailing dessa numa corda bem bacana é isso então vou encerrar por aqui o próximo episódio vai ser essa fase dos labs agradeço a companhia e a atenção de todos nos vemos na próxima hein adios e aí